E se liga, eu vi recentemente uma série, cara, o nome é Você é o que você come. Os caras pegaram... Eu assisti. Tu ouviu essa daí? Tu ouviu essa? Viu. Então, cara, então vamos pular direto pra parte que interessa. Como é que dá pra fazer uma... Dá pra um atleta ser vegano? Bom, eu já vou falar. Eu assisti aquela série e tem muita besteira naquela série. Ah, tem? Muita. Então deixa eu falar aqui uma aqui que talvez tenha incomodado vocês também. Tem uma cena que o cara tá treinando. Um atleta de que, né? E tem a princípio... A princípio tem um treinador pica ali treinando o cara, contratado pelos caras. E o maluco fazendo um exercício todo torto. E eu fiquei, nossa, meu irmão, eu que sou um merda, tô vendo que tá tudo torto. E o cara... Nossa, como eles puseram aquela porra na série? Mas é um documentário ou é uma série tipo... Não, é um documentário. Esse Você é o que você come é um documentário. Ah, tá falando desse documentário ainda. Ah, tá. Ali é um documentário. O cara é um iniciante, né? Na verdade, esse documentário é um documentário que faz a alusão da vantagem do veganismo. Sim, sim. De coisa... Eles ficam tentando vender a ideia de veganismo direto. Só que, cara, eles colocam o... Eu respeito o veganismo. Mas o veganismo nunca vai ser uma escolha pra saúde. Vai ser uma escolha pelos seus valores. É o conceito de não maltratar o animal. É o conceito de não sacrificar o animal. É o conceito de que muito do que é extraído do animal, mesmo que você não mate, por exemplo, vai o ovo, o leite. Muito que é extraído do animal é extraído de uma forma dolorosa, exploratória. Isso mesmo, Léo. Exploratória nunca. Você não vai, cientificamente, cientificamente, convencer nunca de que o vegano é mais saudável do que o carnívoro. É. Mas teve alguns resultados interessantes ali, como... Mas é resultado especulativo, cara. É. Tudo ali é especulativo. O lance da gordura visceral também, por exemplo, é resultado. Tudo gosteira. A gordura... O seu acúmulo de gordura visceral vem do seu balanço energético errado. Ou seja, come mais, gasta menos. Não é porque você come carne animal, não é porque você come gordura animal. Nada disso. Se o alimento que você está ingerindo, você gasta ele como caloria, ele não acumula. Faz muito tempo que já caiu por terra essa história de que gordura animal... Por exemplo, come ovo, te traz colesterol. Não, cara. Ah, e a gema do ovo dá colesterol. A gordura do porco dá colesterol. Não, cara. O que dá colesterol é o excesso de gordura saturada. Claro que na maioria das vezes vem da gordura animal, mas principalmente a falta da utilização dessa gordura como fonte de energia. Ou seja, desbalanço energético. Você está comendo 4 mil calorias e gastando 3. E aí dessas 4 mil calorias você está cheio de gordura saturada. Seu corpo vai começar a depositar essa gordura saturada e você não transformou ela em energia. Simples. Eu garanto pra você que na época que você tinha aquele barrigão, você tinha perfil lipídico alterado. Moral, aí. Já estou até me sentindo melhor já, meu irmão. Porque o que acontece? Você tinha, né? Esse arrombado aqui, ele faz questão de me escaralhar toda vez que ele me encontra. Agora não mais. Acabou, cara. Acabou essa vida. Agora acabou. Você é passado. Eu tenho certeza que você tinha problema de colesterol. Eu tenho certeza que você tinha desbalanço em HDL e LDL. Provavelmente você tinha alguma coisa alterada ou limítrofe de triglicerídeos porque você tinha muita gordura visceral. E hoje você continuou comendo carne tranquilamente e não tem. mais isso. Talvez você esteja com o seu perfil lipídico já normalizado. Se não tiver normalizado minimamente, ele está muito diferente do que estava antes. Se Deus quiser. Mas existe algum atleta vegano? Fisiculturista? Existe. Fisiculturista. Inclusive no Arnold Talk estava lá o Abomai. Abomai, que foi carnívoro a vida inteira, agora ele é vegano. Ficou em terceiro no Arnold Classic. Abomai? Guilherme Abomai. Esse cara deve ter que comer muito mais. Aquele menino que estava entregando o gorila. Não o albino, nem o... Não, o gorila não é vegano. Ele é vegetariano? Não, nem vegetariano. Ele come carne, come peixe. Eu não sei se ele come carne vermelha. Eu sei que peixe ele come. Ele tem uma alimentação muito naturalista. Ele não come adoçante. Nada. Mas tem um menino que é natural, o Ícaro. Eu acho que ele é vegetariano. É, ele é vegetariano. E ele põe um shape bem maneiro, bem seco no palco. Mas é aquele lance, quando você compara com um fisiculturista normal, que come carne, que usa esteróide, é assim. O volume muscular é muito maior. Mas ele tem uma divisão muscular, uma definição muscular. Muito bonito o shape dele. E forte, né? Mas nunca parece ser aquela mesma densidade. Não sei por quê. O desafio do vegetariano é bater proteína. Então, porque o que acontece? Primeiro, a pessoa, quando ela resolve se tornar vegano-vegetariana, ela tem por obrigação estudar um pouco de nutrição, conceito. Porque senão ela não será uma pessoa saudável. Porque quando você fala em comer proteína, o Igor, você está falando em ingerir aminoácido. O seu corpo não sabe o que é proteína. O seu corpo absorve aminoácido. O papel de quando você mastiga um frango ou você toma um whey, o papel do seu organismo é pegar uma macromolécula que se chama proteína, quebrar ela em micromolécula chamada aminoácido. Aminoácidos ligados formam um peptídeo, peptídeos ligados formam uma proteína. O seu corpo vai quebrando isso para absorver aminoácido. Os aminoácidos têm duas categorias. Aminoácidos essenciais e não essenciais. Os aminoácidos não essenciais, o seu corpo sintetiza. Glutamina, L-carnitina, exemplos de aminoácidos não essenciais que o seu corpo produz. Você sabe qual o aminoácido mais abundante no nosso corpo, que mais tem no nosso corpo? Não. Glutamina. Quase todos os nossos órgãos sintetizam glutamina. Agora existem os aminoácidos essenciais. Lisina, leucina, isoleucina, exemplos de aminoácidos essenciais. Esse você precisa comer, ingerir. As proteínas de fonte animal são as mais ricas em aminoácidos essenciais. As proteínas de fonte vegetais são mais pobres em aminoácidos essenciais. Mas isso não muda nada o jogo. Porque você consegue bater os seus aminoácidos essenciais sendo vegetariano ou vegano. O que você precisa é... Você não pode usar só uma fonte de proteína. Se você quiser viver a base de arroz e frango... Arroz e frango, não, perdão. De proteína. Se você quiser viver a base de frango, você já bate os aminoácidos essenciais. Com uma única fonte de proteína. Vai ficar horrível. Sua vida vai ser uma merda, porque vai ficar injetivo pra caramba. Mas você bate. Se um vegano virar e falar assim, eu vou escolher, por exemplo, vai só soja. Como fonte de proteína. Não pode. Porque ele não vai conseguir o mesmo balanço de aminoácidos essenciais. Então ele tem que comer soja, ervilha, feijão, arroz... Brócolis pra caramba. Brócolis. E buscar proteína em pó. Então, proteína da ervilha, proteína do arroz. Como se fosse whey protein, só que de fonte vegetal. Que inclusive tem na Growth e eu uso essa vegana. É? Por que você escolheu a vegana? Não sei. Eu me sinto melhor. Meu estômago não me sinto tão inchado. Eu consigo comer mais vezes por dia. O whey já me dá aquela inchada. Eu fico o maior tempo... Pode ser a proteína do leite, né? É, eu tenho intolerância à lactose um pouco. Então, acho que... Como eu não tomo o isolado, eu tomo o concentrado, né? Aí, às vezes, me deixa um pouco inchado. Então, eu prefiro a vegana. O blend vegano da Growth. Então, mas também por causa dessa série aí, cara... E aí o vegetariano não estuda. Não faz esse pool. Não calcula a quantidade de proteína que ele precisa por dia. Vai pra academia. Se sente cansado. Se sente fraco. Não consegue hipertrofiar. Enche a bunda de espinafre. E acho que vai ficar forte. É. Igual o papai, né? Se você resolve adquirir um estilo de vida na sua nutrição, você precisa entender um pouco disso. Faz sentido, né? Um cara que come arroz, feijão, frango e salada... Não precisa entender de nada. Ele só precisa comer a quantidade adequada de proteína por dia. Agora, o cara que é vegetariano, ele tem que estudar um pouco. Pô, essa fonte de proteína tem mais aminoácea. Aqui tem menos aminoácea. Tem que estudar um pouquinho. Se quer um shape. Se não quiser um shape, se quiser só saúde, escolhe umas três fontes de proteína. Vai, proteína da soja é muito boa, proteína do trigo é muito bom. Pega uma proteína vegana. Faz três, quatro refeições de proteína por dia. Você vai bater ali um, um ponto dois vezes quilo corporal. Já é uma pessoa saudável. Entendi. Você é muito nerd, meu irmão. Nada. Você estudou isso a vida inteira, né, cara? É que tem muita... Esse negócio do vegetariano, do veganismo, vem crescendo bastante, cara. Bem, bem. Sim, então, aí... O agro também. O agro também, verdade. Vivo o agro. É. É. Plantação de churrasco. É. E aí, cara, vendo essa série aí, foi quando eu comecei a prestar mais atenção no seguinte. Não é que você também já não tinha me falado mil vezes, eu que já não soubesse disso e tudo mais. Mas o resultado do treino que eles tiveram nessa série, no Você É O Que Você Come, demonstra ali pra galera que não... que treinava sem a proteína. Aqueles caras ali, eles perderam massa muscular, tá ligado? Eu fiquei, caralho, meu irmão. É. Eu não tenho mais a chance de eu ir pro CT sem... A caloria que tu encontra em vegetais e legumes é mais baixa. Então, você tem que consumir muito pra atingir aquele gasto calórico do teu dia. Então, se o cara não fizer, como ele falou, se não estudar e não fizer a conta certa, é pelo contrário, vai ser prejudicial à saúde. Ainda mais pra quem treina. Porra. Então, aí eu comecei a tomar mais cuidado agora. A gente não tá falando contra, tá? É que o veganismo, ele tem que tomar mais cuidado. Ele tem que se preocupar com essas contagens de calorias e aminoácidos. Mas não... Dá pra ter uma vida com essas pessoas que são veganas há muitos anos e vivem uma vida de porra. O Ícaro mesmo, que você falou. O Ícaro, verdade. Não sei até quando ele... Desde quando ele é vegano, não sei. Mas eu acho que ele é vegetariano, se não me engano, o Ícaro. É, eu acho que é vegetariano. E eu nunca sei qual é a diferença do vegano, vegetariano, ovolacto, vegetariano. Tem esses nomes todos aí, né? É, quase que o velho homem veio à tona. Quase, né? Quando o pulmão enche assim... Já era... Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu... Abertura